Porque as nossas orações começam a ter resultado Quando o nosso egoísmo no altar morre As nossas orações começam a ter resultados Quando nós deixamos de lado todo o nosso egoísmo Toda a nossa soberba e todo o nosso orgulho Então Ana fez uma oração que beneficiou o seu ventre Ana fez uma oração que beneficiou a religião dela Ana fez uma oração que beneficiou a nação dela Porque Samuel virou juiz da nação Ana do escravo, quando ele tem ouro, faz o que? Peseco, porque quando você sai da pobreza para a riqueza E mudou o bolso, não mudou a cabeça O dinheiro vira Deus O ouro que era uma época, pastor Tony Deus havia aceitado a igreja de Laodiceia Só que o tempo foi passando, ela se esfriou Aquilo que é onde? Não em tábuas Mas aonde? No seu interior A lei de Deus hoje não tá na prateleira A lei de Deus hoje não está na pedra Deus tá dizendo Eu vou pegar a minha nova aliança E eu vou colocar, aleluia Dentro de vocês, hein? Dentro de ti há uma nova aliança Dentro de ti há uma nova história Dentro de ti há um novo